Hoje pela manhã, a polícia estava fazendo um patrulhamento no Hernani Muralima, na zona leste da cidade. Diz que ela chegou em frente a uma casa e tinha um cidadão que a polícia suspeitava que estava traficando drogas. A polícia então abordou esse jovem de 22 anos. Num primeiro momento, diz que ele começou a conversar com a polícia, passar as informações. Só que ele aproveitou, sei lá, de uma distração, de um descuido ali, e correu pra dentro da casa. A polícia foi atrás dele. Dentro da casa, ele pegou um revólver e teria ameaçado atirar contra os policiais. É aquela história, né? A polícia não pode esperar o cidadão atirar contra ela. A polícia arrevidou e esse homem acabou caindo morto lá mesmo. Tassamuz, Ciate foram chamados, mas sequer houve tempo de socorro. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes. Enche a tela, é mais um confronto com morte. Tudo aconteceu aqui na rua Alessi Suzana Garcia, no conjunto Hernani Moura Lima, na zona leste de Londrina. Uma viatura da polícia passava pelo local em patrulhamento de rotina. Os policiais perceberam então o rapaz, em atitude suspeita, em frente àquela casa. No início, ele até chegou a cooperar com a PM, mas de uma hora pra outra, entrou na residência pra pegar uma arma. Os policiais então, tiveram que reagir. No mesmo, sacou de uma arma de fogo que estava escondida no interior da residência, apontou pra equipe. E os policiais reagiram à injusta e iminente agressão aí, e acabaram ali baleando o indivíduo. Os policiais ali, no cumprimento da sua missão ali, acabaram tendo que agir com a utilização do uso da força ali pra resguardar suas vidas. Diversas viaturas foram acionadas pra atender a ocorrência. A PM também isolou o local, uma rua num bairro residencial, que ficou abarrotada de curiosos. Assustados com o barulho dos tiros, os moradores saíram de casa pra ver o que estava acontecendo. Segundo a PM, o rapaz, identificado como David Pablo Pessanha, de 22 anos, levou um tiro na barriga. Ambulâncias do SEAT e do SAMU chegaram a ser acionadas pra atender o baleado, mas ele morreu antes da chegada do socorro. Ainda conforme a polícia, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e era suspeito de tráfico de drogas. O elemento aí, vale frisar, que estava com um mandado de prisão por assalto e evadido do sistema prisional. Essa é a décima morte registrada em confronto na cidade desde o início do ano, a quinta em 48 horas. Na noite de terça, quatro homens, acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas, também foram baleados e mortos pela PM. Ó gente, durante a revista pela Casa, a Polícia Militar divulgou que encontrou um tablet de maconha que seria do David Pablo Pessanha, desse jovem que acabou morrendo nesse confronto com a polícia. A informação que se tem, então, é de que ele tinha esse mandado de prisão em aberto por roubo. A partir de agora, toda essa história também passa a ser investigada. A partir de agora, toda essa história também passa a ser investigada.